E depois do grande sucesso de Isabelle Nogueira dentro do BBB 24, agora estão de olho na rival da Isabelle para colocar dentro do reality a Fazenda. E nós estamos falando de nada mais, nada menos que Marciele Albuquerque, a cunhamporanga do boi caprichoso, a que ganhou, gente, o festival na terceira vez consecutiva. Será que nós teremos aí mais uma pessoa que vai passar o programa inteiro falando de cultura, de Parintins, o tal festival? E quem deu essa informação foi justamente o Léo Dias, gente. Se você está pensando que essa treta aí entre a Isabelle e a Marciele acabou, você está muito enganado, está apenas começando. E segundo o Léo Dias, o fato da Isabelle Nogueira ter feito um grande sucesso dentro do BBB, agora eles estão de olho na Marciele para entrar dentro da Fazenda 16. E vai ser exatamente dentro do reality que nós vamos descobrir quem realmente é a Marciele. Será que ela vai entrar lá e vai se sujar ou ela vai mostrar o lado bom que ela tem? Lembrando que a Fazenda não é, gente, um BBB, viu? O BBB ainda é muito leve. A Fazenda é tiro, porrada e bomba, literalmente, viu? E agora é aguardar para realmente sair a confirmação de Marciele em a Fazenda 16. E agora é a sua parte da Fazenda 16. E agora é a sua parte da Fazenda 16. E agora é a sua parte da Fazenda 16. E agora é a sua parte da Fazenda 16. E agora é a sua parte da Fazenda 16.